A taxa é de cerca de dois crimes violentos a cada 100 mil habitantes na capital maranhense. Os dados foram contabilizados do mês de janeiro a outubro de 2023. São Luís está na décima colocação entre as capitais do país com a menor taxa de crimes violentos letais intencionais. Os dados são do Ministério da Justiça, através de uma ferramenta de painel de indicadores estatísticos de segurança pública. Na categoria estão inseridos os crimes de homicídio doloso, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. O feminicídio apresentou uma redução de mais de 30%, latrocínio 38% e tentativa de homicídio 3,8%. A queda foi significativa também para outros crimes, como morte no trânsito, cerca de 3%, estupro aproximadamente 46%, roubo de veículo mais de 4% e roubo de carga, a redução foi de cerca de 75%. É importante falar que a violência existe em todo o Brasil. Aqui no Maranhão, conforme já anunciamos anteriormente, a tendência é nós melhorarmos na diminuição dos índices de criminalidade cada dia mais. Melhoramos todos os índices de criminalidade. Em São Luís, melhoramos mais ainda. Podemos afirmar que São Luís é a capital mais segura do Nordeste, conforme dados do Ministério da Justiça. Também é importante ressaltarmos que, no mês de dezembro, atingimos o índice histórico. Nos últimos 10 anos, no mês de dezembro de 2023, foi o mês em que houve menos crimes violentos, letais e intencionais. Isso demonstra o engajamento do governo, o compromisso que o governador Carlos Brandão tem, a qualificação e o profissionalismo de nossos policiais em trabalhar para fazer o melhor pelo povo do Maranhão. Viaturas, armas, coletes e uma maior quantidade de policiais na rua para combater o crime. Estratégias que têm feito a diferença e resultado na diminuição dos crimes violentos, letais e intencionais. O secretário de Segurança Pública ressalta ainda os investimentos em prol da segurança na capital maranhense. A melhoria da nossa segurança pública é decorrente dos investimentos que o governador Carlos Brandão tem feito e também do compromisso e da qualificação dos nossos policiais no combate ao crime.